Vamos mostrar um pouco da forma de reciclagem aqui da prefeitura de Chapadão do Sul. Como podem ver ali, a primeira etapa é o recebimento do reciclável, que vem direto da sua casa. É despejado na moega, que passa pelas nossas ajudantes aqui, que fazem toda a separação dos vidros, do material plástico, da latinha. Então, isso é de extrema importância também de Chapadão. Quanto mais você separa seu lixo, mais organizado você deixa, melhor o trabalho da nossa equipe aqui. Então, facilita muito o nosso trabalho, a forma de separação em casa, com o processo de separação. Após a separação do primeiro processo da esteira, essa é a segunda etapa do processo de reciclagem, que é a separação de material de acordo com cada determinação de material. Como o PET, como a latinha e assim vai. PAD. Aqui é o segundo processo para a formação do fardo de reciclagem. Aqui são os bags, onde são separados todos os materiais, cada um com a sua especificação para a preparação para a próxima fase, que é a parte de prensa de material. Essa é a terceira fase do processo de reciclagem, que é a parte de formação de fardo, que é a prensa do material. Nessa prensa estamos fazendo um papelão, já depois de separado, na segunda fase, e nas outras prensas fazemos os outros materiais, que são os plásticos, os alumínios e assim por diante. Esse é o processo final, que é já os fardos prontos para ser leiloado e assim dar um retorno a toda a população do Tapadão do Sul.